No dia 8 de junho, assassinaram uma criança. Mais uma vez, mataram a nossa esperança. Menina Vitória, que ficou pra história. Mais uma recordação que ficou só na memória. Menino inocente, que andava bem contente, só que infelizmente sofreu um acidente. Doze anos de idade, só queria brincar. Pegou seus patins e pra rua foi andar. O tempo foi passando, ninguém viu a garota. Passou um dia inteiro, também a noite toda. Todos procurando ou acharam alguma pista. Já estava qualificada como desaparecida. Acharam o corpo numa estrada rural, no bairro Caxambu. Morto e jogado. Ficaram todos revoltados. Até hoje, sobre o caso, não sei qual foi o crime. Assassinos hoje em dia não estão mais de regime. Não sei por que mataram uma criança. Por que deletam esperança. Quanto mais o ódio se é feito, mais as pessoas procuram com vingança. A criança está morta. Seus pais não foram rever. Só quem viu foi um pedreiro, que não tinha nada a ver. O pedreiro diz que não sabe de nada e que a criança seguia com o casal de carro na estrada. E que o casal ninguém sabia o paradeiro. Essas foram as palavras ditas pelo pedreiro. É tão chato ver que nem as crianças conseguem ter sossego. Os assassinos esquecem que eles também têm filhos e que um dia eles podem não ter sossego. O Brasil está uma merda. Eu assumo. A única saída que temos é confiar nas crianças do futuro. Nunca pensei em ser vereador. E nunca pensei em ser prefeito. Mas ainda sonho que esse Brasil ainda será direito. Enquanto não acontecer, só terá pessoas sofrendo. E casos como o da Vitória sempre estarão acontecendo. Mais uma vida se foi. Mais uma não existe mais. Minha poesia é como flor e carinho. Vitória, descanse em paz. Minha poesia é como flor e carinho.